Doutor, só vou falar o nome de Pere Bento aí? Não! Vamos direto agora ao município de Olivença! Direto a Olivença, ele e o Vela Branca. O que é que aconteceu? Um homem foi preso, acusado de matar sua ex-mulher. A troca de tiros que teve lá onde viriu várias pessoas, não é isso? Três pessoas, uma falição no local. E duas ficaram baleadas lá em Olivença. E o rapaz foi preso. Você passa a informação correta, querida. Passa a informação correta. Não a chama aí, não. O Vela Branca vai falar pra gente todos os detalhes. Vai! A Polícia Civil informou sobre a prisão de um dos suspeitos de ter matado uma mulher na cidade de Olivença, na madrugada da última terça-feira. As informações passadas pela delegada Daniela Andrade, responsável pelo caso, dando conta de que uma ação da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, acabou chegando em um dos indivíduos. O caso desse crime que repercutiu bastante na cidade de Olivença, que fica no sertão de Alagoas, cidade que fica entre o município de Olho d'Água das Flores e também a cidade de Santana do Ipanema. A delegada informou que a prisão desse homem, ele que conduzia a moto, quando essa mulher acabou sendo atingida por disparo de arma de fogo. De acordo com a Polícia Civil, esse indivíduo estaria pilotando a moto, juntamente com um outro homem, que chegou no estabelecimento da vítima. Esse indivíduo sacou a arma e atirou várias vezes contra dois clientes que estavam ali, no espetinho da vítima. O alvo seria esses dois homens. A motivação ainda não foi informada pela delegada, mas a prisão importante desse indivíduo foi uma ação da Polícia Militar com a Polícia Civil, que na residência desse suspeito, acabou apreendendo uma certa quantidade de drogas, o qual esse homem acabou sendo autuado em flagrante por trafo de drogas. Ele que é suspeito da morte, ou é um dos suspeitos da morte da Maria Cláudia, filho de 48 anos. Esse indivíduo tem 30 anos de idade e agora está à disposição da Justiça. Vamos ouvir o que falou a delegada sobre essa prisão importante no sertão de Alagoas. Nessa quarta-feira, em uma ação conjunta entre a Delegacia Regional de Santana do Ipanema e o 7º Batalhão de Polícia Militar, foi realizada a prisão de um homem de 30 anos de idade, suspeito de ter assassinado na terça-feira, a senhora Maria Cláudia Filho, de 48 anos de idade. Segundo o que foi investigado aqui pela nossa equipe, a vítima estava no seu churrasquinho, do qual é a proprietária, e chegaram dois homens em uma moto, realizando vários disparos. Pelo que nós investigamos, o alvo não seria a Maria Cláudia, e sim dois clientes que estavam no local e que foram alvejados. Esses clientes foram socorridos e sobreviveram. Na manhã de hoje, as equipes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de um dos autores, que era o que estava dirigindo a moto no momento do crime, e encontrou balança de precisão e drogas. A gente está confeccionando o óbito de prisão em flagrante, que será encaminhado à justiça, o autor ficará recolhido na CISP de São José da Tapera, e as investigações do homicídio continuam com o intuito de realizar a prisão do outro autor do crime. Reportagem Rogério Nascimento, com imagem de apoio técnico de Welton Lino, para a Central, Gazeta de Notícias. Essa delegada tem a cara de sonsa, ela é conhecida como quebra-costela. Quando pega maloqueiro que bate na mulher, dá-lhe cipuada de torar. Está aí, esse indivíduo, a semana passada, ele atirou em três pessoas, onde uma veio a óbito, duas foram socorridas. E hoje essa delegada, com essa carinha dela de bobalhona, que não tem nada de bobalhona, quando pega o indivíduo da sua qualidade, cidadão, só dá-lhe na costela, e o carro só fica mancando. Oi, oi, meu Jesus. E ela, meu Jesus, está no céu. Oi, meu Padre Cis, está em Juazeiro. Ei, não, dá aí, deixa ele aí, deixa ele aí. Posso mandar um alô, Patrícia? João Pinheiro, no Benedito Bentes, aí, meu amigo.